Olá, segundo ano. Então, como vocês estão, meus amores? Vamos lá, a gente vai falar mais um pouquinho sobre a nossa temática, sobre as nossas férias. Então, hoje o nosso tema é empreendendo nas férias. Então, o que a gente pode fazer nas férias? A gente já viu aí algumas opções de brincadeiras, de customização, de como deixar as férias mais saudáveis. E hoje a gente vai ver uma outra opção, que é de empreender. É muito comum, segundo ano, a gente ver as pessoas empreendendo, principalmente nas férias, para ter uma renda extra, por vários motivos. Bom, e para fazer isso, vocês vão precisar aqui da ajuda de um adulto, tá? Então, já pede ajuda aí, né? Se você quiser fazer alguma coisa para empreender, pede ajuda aí ao papai, à mamãe, a alguém, tá bom? Bom, pronto. E aí a senhora está falando de empreender, empreender. Mas o que é empreender? Então, vamos lá. Segundo ano, empreender. Nada mais é do que você investir aí em algum produto, vender algum produto, tá? Para você ter uma renda extra, para você fazer o que você quiser, comprar alguma coisa, realizar algum sonho, juntar dinheiro para alguma coisa, tá? Então, quando a gente fala, né, empreender, a gente está falando também da realização de sonhos. É muito comum a gente ver as pessoas empreendendo. Então, são vários produtos, né, que podem ser vendidos aí, para quando a gente fala de empreender. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, né, o geladinho, esse é o geladinho gourmet, né, de maracujá, o brigadeiro, mas a gente pode falar de outros exemplos aí, de brinquedo, tá? Às vezes até um brinquedo artesanal que a pessoa saiba fazer, tá? De doces, como por exemplo, bala, pirulito, os doces prontos mesmo, industrializados, tá? Salgadinhos, bolo, enfim, são várias aí as opções, né, que as pessoas têm de fazer algo para vender, tá bom? E lembrando, né, também que para empreender, a gente vai precisar, né, comprar o material. Então, a gente precisa ter aí algum valor em mãos para poder comprar o material para fazer o que a gente pretende vender, tá bom? E aí, diante disso, a gente, né, como a Pró falou, vocês vão precisar aí da ajuda de um adulto para pensar em algumas questões, tá? Quais são essas questões, Pró? Como é que eu vou empreender? Então, o que é que eu vou vender? Qual produto eu vou vender? Eu vou fazer alguma coisa ou eu vou comprar alguma coisa pronta, tá? Para quem é que eu vou vender? Eu vou vender só para as pessoas que moram aqui, né, na rua onde eu moro, ou eu pretendo expandir para vender para outras pessoas? E aí, a gente vai ver a questão também da divulgação, já, já, tá? Mas aí, o que é que a gente tem que pensar? Para quem é que eu quero vender? Eu quero vender só para os meus vizinhos aqui? Ou será que eu quero vender para outras pessoas, né? E quanto eu vou gastar? A Pró falou, né, lá no início, que a gente precisa aí comprar material. Então, o exemplo, né, a receita que a Pró trouxe hoje, que é a receita do geladinho, por exemplo, a gente vai, a Pró precisou aí, né, gastar um valor, tá? Para comprar todo o material e, em seguida, vender, né, para poder retirar de novo esse valor, tá bom? E aí, segundo ano, vai entrar também, a gente vai ter que pensar na parte da divulgação. Então, foi o que a Pró falou, né, quando a gente viu lá a questão do que, o que é que eu vou vender? Para quem que eu vou vender? Lembra que a Pró falou isso? Para quem é que eu quero vender? Para quem é que eu vou vender? Então, a gente pode pensar, se eu quero vender só na minha vizinhança, eu posso colocar aqui uma placa na porta, por exemplo, né, vende-se geladinho. E ali as pessoas, né, da vizinhança vão saber que na sua casa, por exemplo, vende geladinho. Mas, se eu quero ampliar para outras pessoas, né, conhecerem aí o meu trabalho, conhecer o que é que eu vendo, tá? Eu tenho que pensar em outros meios de divulgação, que eu posso, né, estar divulgando o meu trabalho. Então, as redes sociais, por exemplo, o próprio WhatsApp também, né, o próprio WhatsApp Business, a gente tem aí o Instagram, a gente tem aí, né, o LinkedIn, o Facebook, o YouTube. Então, são várias as redes sociais que eu posso usar para divulgar aí o meu trabalho, tá? E a gente também pode até, segundo ano, colocar um nome, criar uma marca, tá? Então, a gente pode até criar uma marca ali, né, geladinho da Tainá, por exemplo, tá? Para as pessoas saberem que aquele geladinho é seu, tá? Que ele pertence, é uma receita que é sua, tá certo? E a Pró trouxe, ó, uma história aí para vocês se inspirarem, tá? Essa é uma criança, foi uma matéria que eu vi aí na internet, de uma menina que o sonho dela é comprar um teclado. Tem até, ó, a foto do teclado que ela colocou aqui, só que ela não tem, né, condições de comprar o teclado. Então, o que foi que ela fez? Ela pegou um dinheirinho que ela tinha, tá? E ela começou a fazer, né, salgadinho com a ajuda de um adulto ali. E ela vende o salgadinho, tem até a tabelinha de preços aqui atrás, ó, doce também, ela vende doce, salgadinho, tá? E todo o dinheirinho aqui, ela, o lucro, né, ela guarda e junta para comprar o teclado. Então, isso aqui é empreender, tá? Porque ela está correndo aí atrás de um sonho, tá bom? E aí, a gente também tem que pensar, né, como é que eu posso fazer o cálculo de tudo isso, né? Para saber quanto eu vou ter de lucro. Então, a Pró trouxe aqui um exemplo, tá? Que é do geladinho, que a gente hoje, né, vai pensar aí em cima desse produto que é o geladinho. Lembrando que se vocês quiserem, né, empreender nas séries, não é obrigado, né, a fazer com geladinho. Vocês podem escolher outra coisa, tá bom? A Pró trouxe aqui uma sugestão, que é o geladinho. Mas vocês podem empreender, se quiserem, fazendo uma outra coisa, tá? Um bolo, comprando até doce pronto, né? Pode ir aqui no centro de feira de Santana, a gente tem lugares que a gente compra, né? Os fardos de doce, pode colocar para vender, tá bom? Então, quanto é? Como é que eu vou pensar, Pró? Então, vamos imaginar que o segundo ano vai fazer geladinho, tá bom? Então, eu comprei, vamos imaginar aqui, ó. Eu peguei 20 reais que eu tinha e comprei, ó, o material que eu precisava para fazer o geladinho. Então, o saquinho do geladinho, tá? A fruta, todo o material que eu precisava, o açúcar, enfim. E a minha receita, ó, depois que eu fiz tudo, eu contei aí que minha receita deu 20 geladinhos, tá? E aí, o que é que eu pensei? Eu vou vender cada geladinho a 4 reais, porque a gente aqui vai estar falando, segundo ano, de um geladinho gourmet, tá? Aqui, no geladinho gourmet, na receita, eu vou mostrar a receita aqui para vocês, vocês vão ver, né? que no geladinho gourmet vão alguns produtos que a gente vai ter um gasto um pouco maior para investir. Então, por isso que a gente precisa colocar aí no geladinho gourmet o preço um pouco maior, tá? Aí você pode me perguntar assim, Pró, eu posso fazer também um geladinho comum? Pode. Aí você diminui o valor, tá? Não vai vender por 4 reais, diminui um pouco o valor, tá bom? Aqui a gente está fazendo todo esse cálculo em cima do geladinho gourmet. Então, eu vendi cada geladinho gourmet, eu vou vender a 4 reais, foi o preço que eu pensei aqui, tá? Para vender meu geladinho gourmet. Quando eu vendo, ó, 5 geladinhos, eu já tenho 20 reais, que são os 20 reais que eu gastei, ó, aqui no material. Então, vendendo os 5 geladinhos, eu já pego esse dinheiro, que é 20 reais, e guardo para comprar mais material para fazer mais geladinho, tá? Como dos 20 eu já vendi 5, eu ainda tenho 15 geladinhos aqui para vender, ó. E aí esses 20 geladinhos vendendo a 4 reais, perdão, esses 15 geladinhos vendendo a 4 reais, eu vou ganhar aqui 60 reais, que é o lucro, tá? Esse aqui, segundo ano, é uma sugestão, um exemplo, só para vocês entenderem, tá bom? E agora eu vou mostrar aqui para vocês, tá? A nossa receita de hoje, que é a receita do nosso geladinho gourmet de maracujá. E aí, segundo ano, lembrando também que vocês podem fazer, né, o geladinho não precisa ser necessariamente gourmet, tá? Não precisa ser de maracujá, tá? Vocês podem estar fazendo aí, se resolverem fazer geladinho, podem fazer de outros sabores também, tá? Não precisa ser de maracujá, ou vocês não podem fazer um outro produto, não precisa ser também necessariamente o geladinho. Então eu tenho essa receita, tá? Que é um litro de leite líquido, meia xícara de leite em pó, uma caixa de leite condensado, uma xícara de suco de maracujá e uma caixa de creme de leite. Então essa é a receita nos ingredientes. Aí a gente vai fazer o geladinho juntos agora, tá? E a Pro também quer falar para vocês que na nossa receita que a gente vai fazer agora, a gente vai fazer uma adaptação da quantidade também, né, de alguns ingredientes. Por quê, Pro? Porque um litro de leite vai dar bastante geladinho aí, tá? Aí a gente vai fazer aqui, para vocês verem como é que faz a receita, e a gente vai fazer com uma quantidade menor, tá bom? Então vamos lá para a nossa receita, para a nossa prática, para vocês entenderem como é que vai funcionar aí o geladinho. Então, segundo ano, vamos agora à receita, né, do nosso geladinho gourmet. Então, lembrando, essa é uma opção que eu trouxe para vocês, vocês podem fazer uma outra receita, vocês podem pesquisar aí uma outra receita na internet, o geladinho não precisa ser gourmet, ou vocês podem fazer aí qualquer outro produto, né, que vocês queiram, tá bom? Inclusive, eu já deixei até aqui também uma receita de brigadeiro. Lembram? A gente fez, né, lá no início do nosso ano letivo, brigadeiro que não vai ao fogo, tá? Então vocês têm outras opções aí. Outra questão que a Pro vai falar, a gente vai fazer aqui uma adaptação na receita, que eu mostrei a vocês na tela, porque aquela receita a gente usa, né, para fazer uma quantidade maior de geladinho. Como aqui eu não estou fazendo esse geladinho para vender, eu vou fazer só para mostrar a vocês, tá, o geladinho, então eu não vou fazer a receita toda, tá bom? Porque eu não vou precisar ter uma grande quantidade para vender, eu não vou vender esse geladinho, certo? Então vamos lá, deixa para eu mostrar aqui para vocês os ingredientes, tá? Então olha lá, a gente tem aqui, ó, os nossos ingredientes, que são, ó, o leite líquido, tá? Aqui a Pro separou uma xícara de leite, tá? A gente tem aqui, deixa a Pro virar para vocês verem, é o leite em pó. Deixa a Pro pegar aqui até com a colher. Ó, é o leite em pó, que a gente vai colocar, que tem meia xícara, tá, de leite em pó. O leite condensado, que aí na receita pede uma caixa para você fazer uma quantidade maior, a Pro aqui vai fazer com meia caixa, para não dar muito geladinho. E o creme de leite também eu vou usar meia caixa, tá? E o suco de maracujá? Aí na receita também pede 240 mililitros, né, de suco de maracujá. Então se eu usar também essa quantidade aqui, vai dar muito geladinho. Então como eu quero o polpa, eu vou bater a polpa, né, uma colher de polpa de maracujá aqui dentro, tá? Vou mostrar para vocês a polpa de maracujá, que eu já deixei aqui, ó, separada. Deixa eu tirar aqui o leite da frente, para vocês visualizarem melhor. Ó, tá certo? Então vamos lá. A gente vai bater aqui agora o nosso geladinho. E detalhe, aí aqui para a gente também fazer o geladinho, a gente vai precisar, né, do saquinho. Esse é o de geladinho mesmo. Apesar de que existe o saco de geladão, que ele é um pouco, né, mais largo. Então isso tudo na hora de botar o preço, a gente tem que pensar. Porque esse saco que é mais largo, vai botar mais material aqui, então ele vai ser mais caro. E o funil, né, que ajuda aí a encher, ó, para colocar dentro do saco, que ajuda aqui a encher. Se você não tiver o funil, você tem que ver alguma vasilha que você tem aí, que tenha um biquinho para não derramar, tá certo? E o liquidificador, que a gente vai usar aqui para bater os ingredientes, tá? Então, vamos começar colocando aqui o material no liquidificador. Ó, a gente vai colocar aqui uma xícara de leite. Lembrando, pessoal, que quando eu falo de uma xícara de leite, eu estou falando aí de uma medida não convencional, tá? Porque xícara, né, colher, nós vimos que são medidas aí não convencionais, que a gente não tem certeza da quantidade aí de produto que a gente tem dentro da xícara, tá? Bom, vamos colocar aqui agora, ó, é a metade, tá, da caixa aqui de leite condensado. Aí, pronto. Vou colocar aqui também, ó, metade da caixa do creme de leite. Isso tudo, todos esses materiais ajudam o geladinho a ficar mais cremoso. E um outro segredo também é bater, né? Quanto mais você bate, mais cremoso ele vai ficar, certo? Bom, vou colocar aqui, né, duas colheres, né? Vou botar duas colheres. E sobrou um pouquinho aqui, né, da meia xícara, vou colocar logo todo. E vou colocar a minha polpa de maracujá, tá? E aí, vou colocar aqui, duas colheres dessa polpa. Se eu ver que precisa de mais, depois que eu bater, vou botar mais um pouquinho aqui, eu coloco, tá? Vou colocando três. Se eu ver que precisa de mais, depois eu coloco. E aí, agora, ó, é só bater, tá? Ó, abri e vou olhar. Eu acho que precisa de mais um pouco de polpa. Então, aí, eu posso colocar, ó, mais polpa de maracujá aqui, pra ele ficar com mais sabor do maracujá, tá? Então, vou bater mais um pouquinho e a gente já coloca no saquinho, tá? Coloquei aqui mais quatro colheres. Pronto, ó. Vejam que eu bati aqui, né? Vou mostrar pra vocês também como ficou cremoso. Eu bati aqui essa quantidade, o liquidificador aqui tem uma marcação aqui do... Ele já deu mais de meio litro aqui, né? Mais de 500 mililitros aqui, ó, do sul, desse, né? Da massa aqui do nosso geladinho. Então, se a gente fizer com a receita original, dá muito geladinho, tá? A Pró já botou aqui uma quantidade menor pra não dar muito e a gente já viu aqui que já deu mais de meio litro, tá? Então, rende bastante mesmo, certo? Então, agora, deixa eu mostrar só pra vocês como ficou cremoso. Vou botar aqui, ó. Olha lá como já tá cremoso. Ó. Então, aqui, o que a gente vai fazer agora, tá? O que nós vamos fazer agora, segundo ano, é... Deixa eu limpar aqui pra vocês visualizarem melhor. É encher e colocar aqui no saquinho, tá? E aí é só levar pro freezer. Olha lá como vai encher. Aqui, ó, é só levar pro freezer e deixar congelar. Vocês levam, deixa lá duas horas, três horas, vão olhando. E aí, quando congelar, vocês podem vender. Tem que ter só cuidado com a quantidade que vai botar no saquinho pra ficar aqui um espaço pra amarrar, tá? Porque se encher demais, não amarra. Tá? Aqui mesmo, ó. Quase encheu demais. Ainda dá pra fazer um nozinho aqui. Ó, Pró, se eu encher demais e não der pra fazer o nozinho, o que é que eu posso fazer? Eu vi uma solução na internet também, né? Uma moça que faz o geladinho que ela enrola e ao invés de amarrar, ela passa a fitinha aqui, ó. Desce aqui o geladinho e passa a fitinha. A gente pode também fazer assim, tá bom? Quer ver? A Pró vai fazer esse com a fitinha pra vocês verem aqui as opções que a gente tem. Então, nesse daqui, a Pró vai passar a fitinha. No próximo, a Pró já vai amarrar, tá? Pra vocês verem como vocês podem embalar aqui, ó. Vocês podem pegar aqui uma fitinha adesiva e passar aqui do lado, ó. Não derrama não. Aí é só colocar, ó, no freezer, tá? Pronto. Vou encher outro. Esse a gente já vai fazer amarrando pra vocês verem como é. Então, coloca devagarinho aí pra não encher demais. pra gente deixar aí o espaço pra amarrar, tá? Aqui, ó. Eu já cheguei aqui em um limite que eu vou ter que parar, ó, pra amarrar meu geladinho. Então, aqui, ó, é simples. rodou e dá o nozinho. Rodei e dei um nó. Pronto. É isso. Aí, a partir daqui, ó, a gente leva pro freezer. Deixa lá por duas, três horas. Vou pedir a Miriam pra mostrar aqui os geladinhos pro segundo ano aqui no prato, ó. Que a Pró colocou aqui os dois no prato. Um que eu amarrei e o outro que eu coloquei a fita aqui, ó. Esse eu coloquei a fita esse eu amarrei, ó. E aí, leva pro freezer, deixa endurecer e seu geladinho aí tá pronto pra ser vendido. E lembrando que essa receita aqui também, gente, se vocês não quiserem vender, vocês podem fazer aí como receita mesmo, né, pro verão. Já que o verão é uma estação quente, né, geralmente a gente gosta de consumir algo mais, né, mais gelado como sorvete, geladinho, picolé, salada de frutas. Então vocês também podem estar fazendo aí pra consumir durante as férias. Tá bom? E lembrando também, né, segundo ano que a gente tem aí, a gente continua, né, com a pandemia, né, que não acabou. E é muito comum também aí durante o verão, aparecerem outras viroses, tá? Então, tem que ter cuidado, tá, com as receitas geladas. Então quem tá com sintoma, né, de gripe aí, de resfriado, apesar da gente tá aí com a pandemia, mas existem outras outras viroses, né, circulando, outros vírus circulando. Então quem tá aí com esses sintomas, evitar aí, né, o gelado, o geladinho, deixa pra quando se recuperar, deixa pra quando tiver melhor, tá bom? Então o segundo ano é isso, essa foi a nossa receita de hoje pra vocês empreenderem, tá bom? Então, beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.